E você chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos rolar a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos rolar a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Olha o swing, olha o swing Aí foi o Souza Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos rolar a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos rolar a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Hoje você é minha Hoje eu te vejo e pronto É tudo diferente Você no norte, eu no sul Em céu é cinso, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal E no comando do meu sorriso Doutor Paulo Henrique Menezes Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinso, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinso, dói em Natal O céu é cinso, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai O maior swing na pressão do mundo Toma, RS Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinso, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinso, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, ai, ai É pra se desligar da rotina É pra entrar em off, papai Ah, ai, 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 ai É pra se desligar da rotina É pra se desligar da rotina Sucesso, RS Para a Cezinha! Pior que minha e já tá pensando Que é com ela, cancela Chegou a hora de botar pra fora esse sentimento Ouves, para de ilusão Porque eu só lamento Quando digo que te amo Eu tô falando é do álcool Desce desse salto Desce desse salto Sai daí Quando digo que te amo Eu tô falando é do álcool Desce desse salto Desce desse salto Cuidado pra não cair Eu e você juntinhos naquela mesa de bar Tem gente achando que eu tô querendo voltar Pior que minha e já tá pensando Que é com ela, cancela Chegou a hora de botar pra fora esse sentimento Ouves, para de ilusão Porque eu só lamento Quando digo que te amo Quando digo que te amo Eu tô falando é do álcool Desce desse salto Desce desse salto Sai daí Quando eu digo que te amo Eu tô falando é do álcool Desce desse salto Desce desse salto Cuidado pra não cair Sucesso Raif Souza! Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz o movimento pra estigar os quebrada Tira tua braba aqui pra tu nós bate palma Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz o movimento pra estigar os quebrada Tira tua braba aqui pra tu nós bate palma Vai jogando essa buzão Bate a bunda, bate na disputa das potrancas Vai jogando essa buzão Bate a bunda, bate na disputa das potrancas Vai jogando, vem sentando Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai jogando Vai jogando, vem sentando Vai jogando, vem sentando e vai quicando Vai jogando, vem sentando Segue o baile, minha filha Vai jogando, vem quicando Tem que respeitar, menino É a turma do tem que respeitar, papai Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz o movimento pra estigar os quebrada Tira tua braba aqui pra tu nós bate palma Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz o movimento pra estigar os quebrada Tira tua braba aqui pra tu nós bate palma Vai jogando essa buzão Bate a bunda, bate na disputa das potrancas Vai jogando essa buzão Bate a bunda, bate na disputa das potrancas Vai jogando essa buzão Bate a bunda, bate na disputa das potrancas Vai jogando essa buzão Bate a bunda, bate na disputa das potrancas Ou vai jogando, ou vem sentando Ou vai jogando Vai que vai que vai jogando Ou vai jogando Ou vai sentando Ou vai jogando Vai que vem que vem jogando Ou vai jogando, ou vem sentando, ou vai jogando, vem sentando, vai jogando Ou vai jogando, ou vem sentando, ou vai jogando Vem que vem que vem jogando minha filha, é o Swing RS Diferente de tudo minha filha, é o Swing RS E cheiro de lançado bom, tá na gaiola, cheiro de marola boa Sandrinho, e as amigas se jogando, tá na gaiola e os mamãs de faturando Tá na gaiola, cheiro de perfume bom, cheiro de marola boa Tá na gaiola, e as amigas se jogando, tá na gaiola, Sandrinho aproveitando Vem sentando e rebola, tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola, tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola, tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola E cheiro de lançado bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Sandro e Dóida E as amigas se jogando Tá na gaiola e os marmanjos faturando Ei papai E cheiro de lançado bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola e as amigas se jogando E Val Bahia aproveitando Cadê o cantor, gente? Cadê o cantor? Vem sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Vem sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Bota tudo junto na gaiola Bota tudo junto na gaiola Dá um trato na cabeleira, barbearia Garcia. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não sentir o sol. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Olha o swing, vem! Vida boa, frisa e paz, nessas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais, meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou, sua cara a metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não sentir o sol. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais, meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou, sua cara a metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Oi bebê Carrilho! Oi bebê Carrilho! Beijo ardente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo é que não passa sem você Cus que custar te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Amor virou carnaval Você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Pois também tô como você Nosso amor pede vis Quando amor e sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz Beijo ardente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo é que não passa sem você O tempo é que não passa sem você O tempo é que não passa sem você O tempo é que custar te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Segue o baile, segue o baile Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Amor virou carnaval Você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Pois também tô como você Nosso amor pede vis Quando amor e sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais A gente faz Você é especial Amor virou carnaval Você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Pois também tô como você Nosso amor pede vis Quando amor e sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz É o melhor swing da Paraíba, RS É o melhor swing da Paraíba, RS É o melhor swing da Paraíba, RS Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sinto te dizer Mas eu já superei você Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sinto te dizer Mas eu já superei você Vem do Swing RS Mas hoje não dói mais Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer É, 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 foi mais Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sinto te dizer Mas eu já superei você Vem do Swing na pegada, meu filho Desligue-se da rotina E venha pra off Você também A chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem Estará sujeita com a mão da voz Alô Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Serraífe Souza, pá! Lá, lá, iá, lá, iá Tchurururururu Lá, lá, iá, lá, iá Raífe Souza Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é dar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme juntos, separados Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro Tem amor que é pirado, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça pira Mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade Verdade, é verdade E quando o mar não tá pra fechar o barco virar Mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Vem minha banda Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme juntos, separados Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça pira Mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade Verdade, é verdade Quando a maré não tá pra fechar o barco virar É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade E quando a gente se ilude a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra fechar o barco virar É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Serra e Fissouza Lá, lá, iá, lá, iá Tchururururu Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Tchururururu Lá, lá, iá, lá, iá Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome na lista Eu achei sem procurar, viciei só em provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Quem? Um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Quem? Um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca todo dia E o verão chegando, rapaz Vou preparar minha coleção de óculos escuro na Orange Brasil Oficial Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só em provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Serraip Souza Sabe por que passo e finjo que não te vejo Porque tua cara hoje é o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não caibo em caixa direito Me respeita se tu quer respeito Eu vou te mostrar Que hoje eu tô avessanado Impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Vá tomar no meu Para de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu Pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Para de tomar conta da minha vida e vai Puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Vem! Sabe por que passo e finjo que não te vejo Porque tua cara hoje é o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular Não caibo em caixa direito Me respeita se tu quer respeito Vou te mostrar Que hoje eu tô avessanado Impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Vá tomar no meu Para de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu Pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Para de tomar conta da minha vida e vai Pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Swing RS É a música das inimigas, minha filha Sucesso, sucesso Essa é minha, hein Demorou, mas encontrou O meu coração Que de tanta apanha Não quis te dar atenção Mas na escola da vida Eu sou aprendiz E aprendi a gostar Vem! Demorou, mas encontrou O meu coração Que de tanta apanha Não quis te dar atenção Mas na escola da vida Eu sou aprendiz E aprendi a gostar Só de quem gosta de mim Paro nas ruas E me pego a lembrar Pegada caliente Que me fez apaixonar Ah! Pra fazer amor gostoso Como a gente faz Dá pra nascer, mamãe Dá pra nascer, papai Arrepio no corpo Num beijo com prazer Pra nascer, mamãe Dá pra nascer! Pra fazer amor gostoso Como a gente faz Dá pra nascer, mamãe Dá pra nascer, papai Arrepio no corpo Num beijo com prazer Pra nascer, mamãe Dá pra nascer! Oh, you be so sad O jeitinho que a gente faz Eu não encontrei ainda, meu Demorou, mas encontrou O meu coração Que de tanta apanha Não quis te dar atenção Mas a escola da vida Eu sou aprendiz E aprendi a gostar Só de quem gosta de mim Paro nas ruas E me pego a lembrar Da pegada caliente Que me fez apaixonar Ah! Pra fazer amor gostoso Como a gente faz Dá pra nascer, mamãe Dá pra nascer, papai Arrepio no corpo Num beijo com prazer Pra nascer, mamãe Dá pra nascer! Pra fazer amor gostoso Como a gente faz Dá pra nascer, mamãe Dá pra nascer, papai Arrepio no corpo Num beijo com prazer Pra nascer, mamãe Dá pra nascer! Caio de Sousa No Swing RS! O coração se apaixona e no início é um conto de fadas Depois que perde a liberdade Se não cuida, o amor desgasta Na cama é só fazer, fazer Na frente dos outros é só aparência Um lado não deixa, de lado no medo E o outro só fica pra matar carência Quem reclama demais, de menos faz Melhor ficar sozinho e aproveita mais Entre casal que não ama E livre e satisfeito Meu nome é 100% Sobrenome solteiro Entre casal que não ama E livre e satisfeito Meu nome é 100% Sobrenome solteiro O coração se apaixona e no início é um conto de fadas Depois que perde a liberdade Se não cuida, o amor desgasta Na cama é só fazer, fazer Na frente dos outros é só aparência Um lado não deixa, de lado por medo E o outro só fica pra matar carência Quem reclama demais, de menos faz Melhor ficar sozinho e aproveita mais Entre casal que não ama E livre e satisfeito Meu nome é 100% Sobrenome solteiro Entre casal que não ama E livre e satisfeito Meu nome é 100% Sobrenome solteiro Entre casal que não ama E livre e satisfeito Meu nome é 100% Meu nome é 100% Sobrenome solteiro Entre casal que não ama E livre e satisfeito Meu nome é 100% Sobrenome solteiro O coração se apaixona E no início é um conto de fadas O coração se apaixona O coração se apaixona E no início é um conto de fadas